Salve, salve galera do canal Pedrão, tudo bem com vocês? Trazendo o Pedrão na área, trazendo, ó, ó o espirro, hein? Trazendo mais um conteúdo excepcional pra vocês. Vox Fast Experience. Aqui na Esquisa Jagway, em Itatiba, onde tá tendo um encontro de Vox e muita arrancada, muito acelera, teve até motor explodindo lá, mas sem dúvida, né? Coisa básica. Se você é novo, muito bem-vindo, se inscreve aí no canal. E quem é monstro, quem é Greenerhead, vim primeiro. Deixa o like monstro, que a força é a sua família e vem comigo nessa, beleza? Bora conferir as naves. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí